Música 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 E hoje vamos aprender Uma macarronada bem fácil Vamos fazer uma macarronada aqui E vamos começar A temperar a carne moída Isso aqui Eu vou pegar a minha panelinha Tempero fácil Eu tempero o mesmo que vocês fazem Durante seu dia a dia Meu tempero batido Está aqui e eu coloquei coentro Então eu vou derramar tudo aqui, cebola, pimentão Alho, tudo batidinho no ficador Porque eu não gosto de ver tempero na comida Então eu prefiro bater E meu coentinho É claro que não pode faltar Sal a gosto, eu vou usar esse Sal aqui, tá? Temperado A gosto Corante A gosto também E pimenta pulminha Então a gente vai temperar Tudo isso aqui E eu vou levar Essa carne Temperada Para cozinhar Tá? Depois que tiver cozido Eu volto com vocês Para Colocarmos nosso molho Eu uso esse daqui O molho refogado Que eu acho ele bem gostoso Então Vou avaliar a carne Com o macarrão, tá? Como eu vou fazer Uma assadeira pequena Não vou colocar Esse pacote todo de macarrão Então eu vou colocar Meio Macarrão Que é Para essa assadeira aqui E eu vou deixar aqui Eu faço assim, tá? Depois eu venho e futuro Com ele O macarrão aqui Está com água É Água, claro que está Para cozinhar, né? Óleo e sal E aqui a minha carne Está refogando Eu deixei ela um pouquinho Pegar o tempero E coloquei para refogar Não coloquei água, não Tá, gente? Ela está aqui refogando Sem água Junto com o tempero E eu coloquei Um caldo que nó De costela Para dar um gostinho a mais Então ela vai aqui Refogar Cozinhar Tá? E com Quando chegar no ponto De eu colocar o molho Eu volto com vocês Para a gente fazer a montagem Do nosso Macarronada Rápida Então Até daqui a pouco Bom, gatas Já está pronta aqui, tá? Ela cozinhou com a própria água Dela mesmo que solta Como estava um pouco congelada A minha carne Então soltou bastante água Então aqui já está cozida Bonitinha E eu adoro comida com coentro Certo? E vamos lá Eu vou colocar o refogado, tá? Essa caixinha aqui Eu uso mais ou menos As quatro vezes Então eu vou colocar todo Tem meia caixinha aqui De molho pronto Esse aqui é o refogado, tá? Mas é molho pronto Vocês podem fazer O próprio molho de vocês Eu gosto muito De comprar molho pronto Então eu vou colocar A caixinha toda Do molho pronto Tá? E eu vou melando tudo Então aqui Colocar Vou misturar Vou esperar Dar uma fervidinha Nesse nosso molho Tá? Junto com a carne Para poder a gente fazer A nossa montagem O molho pronto Tá? Então vamos lá Eu vou colocar um pouquinho Do molho No fundo da travessa O nosso molho Prontinho Nossa carne moída, né? No fundo da travessa E eu coloco sempre um pouquinho E o nosso macarrão Que já está Escorrido Tá? O macarrão Eu só fiz cozinhar ele Com Com água Claro, né Lilian? Que você cozinhou O macarrão Com água Pois é Eu cozinhei o macarrão Alho Alho não É Água e sal E óleo E agora eu vou colocar o molho Esse molho também serve Para ser jogado em cima De panqueca, tá? Ou também Rechear panqueca Quando eu faço panqueca com ele Que tem vídeo já de panqueca Aí para você No canal Eu deixo ele Um pouco mais sequinho Tá? Eu não faço ele molhadinho assim não Eu gosto dele assim Molhadinho porque É macarronado, né? Então Tá aqui O nosso macarronado Super fácil de se fazer Tá? E agora é só degustar Eu demorei meia hora Para fazer isso aqui É bem rapidinho mesmo Tá? Macarronado, focado de moída Não E Feijo ralado Então Nosso almoço está pronto E Nosso almoço está pronto Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado Beijo, beijinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau